Como escurecer a barba Pintando a barba Escolha uma cor que seja um pouco mais clara que a natural Se você escolher um tom mais escuro Ele vai se destacar e parecer artificial Opte por uma cor mais clara e Se você não se acostumar Mude-a depois Se você pintar a barba com uma cor escura demais O resultado vai ficar bem aparente e artificial Teste a tinta na sua pele para ver se você tem alguma reação alérgica Misture um pouco da tinta e aplique uma gotinha atrás da sua orelha ou no antebraço Depois Espere cerca de 24 horas e lave a região Se a pele ficar vermelha Coçando ou irritada Você provavelmente é sensível à tinta Compre uma tinta natural para a barba Caso você tenha a reação alérgica à tinta comercial É melhor usar um produto natural Como rena Tinta vegetal vendida em várias cores diferentes Leia as instruções da caixa da tinta Siga a risca às orientações de mistura Aplicação e enxágue Passe uma camada fina de vaselina em torno da barba O produto vai evitar que você suje a pele da região com a tinta Passe vaselina nas bochechas No pescoço Nas orelhas e na região das costeletas Prepare a tinta Dependendo do tipo Você pode ter que misturá-la com água Siga as instruções à risca e não exagere na quantidade Geralmente Um pacote de tinta rende vários usos Passe a tinta com o pincel que veio no pacote Cubra todos os pelos que você quer escurecer na mesma direção em que eles crescem Não mude de direção Só passe a tinta na barba e evite tocar a pele que fica perto dela Se o kit não inclui um pincel Use uma escova de dente velha para aplicar a tinta Veja se gosta da cor da tinta Depois de aplicá-la Espere o tempo recomendado Cerca de 5 minutos Antes de enxaguar Após esse período Passe uma folha de papel toalha para tirar parte da tinta e ver se você gostou do resultado Enxague o resto da tinta se você gostar da cor Se não gostar Reaplique-a na área do teste e espere mais alguns minutos Continue fazendo esse teste até chegar ao resultado esperado Enxague a tinta quando você ficar satisfeito Só pare quando a água sair transparente A maioria das tintas é temporária e começa a desbotar depois de algumas lavagens Retoque a tinta uma vez por semana O período de retoque depende da espessura da sua barba e da velocidade com que ela cresce Reaplique a mesma cor pelo menos uma vez por semana Cultivando uma barba mais cheia Deixe a sua barba crescer por quatro semanas Com sorte Ela também vai ficar mais escura Muitos homens têm barbas falhas Mas conseguem corrigir o problema quando esperam pelo menos um mês Pratique exercícios frequentemente A prática de atividades físicas aumenta o nível de testosterona O que estimula a circulação do sangue e o crescimento dos fios e os deixa mais espessos Treine por pelo menos 30 minutos por dia e dedique-se principalmente aos treinos de força Como levantamento de peso Combata o estresse O estresse afeta o crescimento e a qualidade dos fios Já que constringe os vasos sanguíneos e dificulta a distribuição dos nutrientes em meio aos Folículos capilares Você pode meditar por 10 minutos ao dia para relaxar Sente-se num ambiente isolado e concentre-se na respiração para clarear a mente Durma 8 horas por noite O sono ajuda a restaurar os níveis de testosterona O que, por sua vez, deixa a barba mais cheia Isso é ainda melhor para quem consegue descansar pelo menos 8 horas por noite Se você dormir menos de 5 horas Os seus níveis de testosterona podem cair em até 15% e deixar a sua barba falha Adote uma alimentação saudável Ingira vitaminas e proteínas para aumentar os níveis de testosterona Para isso Coma muitas frutas Verduras Legumes etc Além de couve de folhas Castanha do Pará e ovos Experimentando outras alternativas Faça um transplante de barba Essa é a opção ideal se os seus pelos faciais não crescem como esperado ou ficam muito falhos Nesse procedimento O profissional tira pelos da nuca ou dos lados da cabeça e os transplanta para o rosto Ele é bem caro e pode demorar de 2 a 5 horas Os pelos vão cair depois de cerca de 2 semanas e voltar a crescer em 3 meses Escureça a barba com nozes pretas Trichur 7 a 8 nozes pretas Especiaria encontrada em alguns lugares no Brasil e na internet E misture-as com 7 a 8 xícaras de água Depois Cozinhe-as por cerca de 1 hora e meia e espere o produto esfriar antes de coar Mergulhe a barba no líquido por 5 a 20 minutos Dependendo da cor que você quer Tenha cuidado Pois as nozes podem manchar a sua pele e as roupas Use luvas e peças velhas para não se acidentar Escureça a barba com uma pasta de cacau Para isso Misture um pouco de cacau em pó com água até formar uma substância espessa Aplique-a à barba e espere 15 minutos Quanto mais tempo ela agir Mais escuros vão ficar os pelos Depois É só enxaguar o rosto Corrija as falhas da barba com um delineador ou uma sombra de olho Assim Você vai poder disfarçar os pontos falhos e ficar com a barba mais cheia